A efetividade de uma campanha de Inbound Marketing depende de alguns fatores. Eu quero citar uns quatro, assim, que do meu ponto de vista são bem importantes. O primeiro, e eu acho que o mais importante, é identificar de fato quem é o nosso público-alvo. Também, dentro de Inbound, a gente usa muito a expressão persona. Então, assim, para saber exatamente quem é o potencial cliente, quem é esse consumidor, o que ele gosta, quais os canais ele frequenta, quais são as objeções dele. Ou seja, quais são as questões não respondidas para que, respondendo elas, ele se torne um consumidor. Um outro ponto que eu acho muito importante é o descompasso das ações, da nutrição, com esses leads, com esses potenciais clientes. O descompasso, eu vejo assim, existem campanhas, existem ações, eu mesmo vejo isso como consumidor, que às vezes tem algumas ações que prolongam muito uma ação. Isso quer dizer, eu já sou um lead quente, eu já poderia converter, e mesmo assim a ação, ela continua e não efetiva. E em outros momentos eu vejo elas muito curtas. Outro ponto importantíssimo são as campanhas. Não existe uma campanha de Inbound que logo nos primeiros meses, num primeiro momento ela converta. Então, sim, a gente tem que esquentar, colocar mais lenha na fogueira, com campanhas de mídia paga, seja a AdWords, Facebook, Nativa Ads, programática. Enfim, tem todo esse arsenal de canais e de ações que a gente pode fazer. E, por último, o conteúdo. O conteúdo, eu acho que ele é a base de uma ação de Inbound Marketing. O conteúdo, ele tem que ser bem escrito, ele tem que ser autoral, ele tem que ter o vocabulário do nosso cliente, ele não pode ter um erro de português, no caso da gente estar fazendo ele na nossa língua. Então, assim, o conteúdo é um dos principais, ou talvez a base para toda uma campanha. O conteúdo tem que ser extremamente relevante, ele tem que estar coerente com as etapas do funil, e tem que ter as palavras-chave, né? Para a gente também pensar um pouquinho no SEO, que seria o quinto ponto e seria o meu extra, assim, para a gente não esquecer disso.